E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de novidades pra vocês galera Esse jogo aqui eu achei muito interessante, é uma mistura de Clash Royale com LOL tá Vocês vão gostar, eu tenho certeza, vou deixar o link aí na descrição Quero deixar os créditos totalmente pro canal dessa tá Eu vi ele postando esse vídeo, esse jogo lá né E eu achei interessante, baixei e quero trazer pra vocês também tá galera Então vou deixar o canal do Bessa aí, Bessa meu parceiro Show de bola, tá aí na descrição o canal dele aí E dou uma passadinha lá pra vocês verem como funciona lá o trabalho dele Ele sempre tá trazendo novidade pra gente aí, beleza, show de bola Galera é o seguinte, o nome do jogo tá aí, eu vou deixar o link na descrição tá Clash Tribes e vamos que vamos, vamos botar um abrir aqui pra vocês terem uma ideia galera É, e vamos que ver, vamos ver como é que funciona aqui ó, tá abrindo aqui ó É, da Games Studios Galera é top demais, muito maneiro tá É uma parada tipo de uma caravana, aqui nós temos esse ovo aqui pra abrir aqui ó É, tá pedindo a senha Tá vendo aí galera, aqui ó, tem pra você logar aqui, aqui você tira as músicas A língua só tem essas duas línguas aí tá galera, não tem jeito Tem essas duas línguas aqui, aqui você conecta com o Face, aqui com a Google Play que já tá conectado o meu tá Eu achei da hora, bem simples, aqui você muda o nome, eu já mudei o meu nome tá Tá lá ó, tubarão.yt Achei topzera demais tá galera Quem acompanha o canal aí já há muito tempo sabe que tubarão cansou de postar vídeo de Clash Royale Infelizmente eu tive que parar porque não deu certo no canal tá A concorrência era muito grande Muita gente mito aí no Clash Royale e não vingou galera Aqui tá a parte da loja tá galera Aqui tem um monstro aqui, eu não sei qual o nome, não dá, a gente clica nele e não dá O jogo é novo, o jogo é lançamento aí tá, lançou esses dias Aqui tem a mesma parada de gema Beleza, aqui tem esse ovinho aqui ó galera ó Se eu gastar uma geminha Vamos gastar essa uma geminha que a gente tem aqui Vamos gastar galera, vamos gastar essa uma geminha aqui E vamos abrir junto esse ovo de codorna aí galera Ovo de codorna Galera deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e vamos que vamos tá galera Vamos que vamos Se vocês curtirem esse jogo e a gente tiver uma bastante visualização E vocês colocarem hashtag quero Eu vou começar a trazer uma série desse jogo pro canal tá galera Beleza ó Tem mais essas cartinhas aí ó Vamos ver se a gente clicando não dá Tem que clicar fora aqui Beleza O que que é essa paradinha aqui ó galera Tem um numerozinho aqui que eu não sei o que que é isso tá Ah esse ovinho aqui ó Opa Clica aí tuba Ah Tem mais um ovinho pra gente abrir aí galera Tem mais um ovinho pra gente abrir Eu não sei porque ali em cima aparece aquele número ali em cima Não sei se vai aparecer pra vocês Vou perguntar meu camarada Acho que tá sempre salvando o tubarão aí galera Sempre ajudando Porra minha churuquinha galera Minha churuquinha Vem as cartinhas fraquinhas Aqui galera É uma área que ainda não tá liberado tá Não sei Por que tá em inglês ali ó Aqui tem as paradas de troféus aqui ó galera ó Galera de troféus Tem ataque Tem o Proteste Parece que é ataque e defesa Tá galera Vou tá mostrando pra vocês Quando eu jogar ali Vocês vão ter uma ideia Aqui o Os loot que tem aqui de Baú né Conforme vocês vão ganhar Vai colocando os baú aqui Aqui galera Tá vendo aqui ó Aqui é ataque Aqui é defesa Tá proteção Beleza Aqui tá os decks ó Eu só tenho deck na primeira aqui E Beleza Aqui Aqui é onde você muda as cartas Tá galera Aqui Parece que é um feitiço A gente não consegue botar a carta aqui Tá galera Não consegue botar a carta aqui Parece que é um feitiço Ó Vamos ver aqui ó Informação aí da carta aqui ó Tem as paradinhas todinha aqui Igualzinho do Last Day Tá galera Perdão Do Clash Royale Ó Aqui é o Relâmpago Beleza Aqui é uma outra carta Que deve ser de Magia E aqui galera Olha que interessante Clã-tropa Tropa do clã Cara Muito da hora Esse aqui é o Golem galera Tem até um Golemzinho Só que esse Golem não vai Rastejando não Ele vai em pé Boladão Boladão mesmo Arrebentando o girar Que tem na frente Aqui são as cartas né Que eu desbloqueei Aqui tem outras cartas Aqui ó Olha isso galera Fico olhando as cartas Rebloqueadas Aí vamos ver se aparece Não dá nem pra clicar Tá galera Porra um milho Ah moleque aqui Um milho Pra vocês terem ideia Tem até pouquinha cartas Tá galera Beleza Vamos ver aqui Pá Vamos Vamos botar um ataquezinho aqui E vamos ver como é que tá Meu deck aqui galera Meu deck Aqui não aparece o A quantidade de Elixir Tá galera Aqui tem a parada de ouro Também ó Tem os ovos aí Que vocês conseguem pegar Aí beleza Show de bola Cadê Ah volta aqui né galera Inventário Pá Vamos botar um ataque aqui Vamos ver galera Vamos ver se a gente consegue Duas vitórias Eu tô no mouse E o mouse aqui tá meio zoado Né Desculpa não Tá galera Deixa o like Like É com o mouse Ó galera Fica olhando aí Como é que funciona aí Vocês podem colocar Ó nós vamos ter que defender Galera Defender já é meio Meio complicado Tá galera Já jogamos os golem ali Joga esses miudinhos aqui ó Opa Joga ela Joga ela Ih moleque Já detonaram o nosso golem Galera Já detonaram o nosso golem Tem que esperar ele aqui Pra encher galera Tem que esperar pra encher ali ó Tem a parte de elixir Aqui embaixo aqui Tá galera Tem a parte de elixir ó A gente tem que pegar Aquele cara ali Que tá Tá atirando direto Ali na gente ó galera Beleza ó Vamos conseguir defender galera Show Show de bola ó Defendemos Conseguimos os troféus Aí necessários Estamos com 216 troféus Beleza ó Ganhamos um ovinho aí ó Beleza Show Vamos lá galera A gente vem aqui Bota o ovo pra upar Tá galera Três horas Beleza Show Dá até pra gastar gemas ali Aqui sobrou uma gema aqui Não sei de que Será que eu peguei no baú Vamos ver aqui galera Proteção agora galera Proteção Vamos com tudo E vamos ver se a gente Com o que a gente consegue Aqui nossa brincadeira aí Beleza Isso aí garoto Isso aí Agora a gente que vai Ó Vou ter que botar o nosso golem Aqui na frente Aqui ó galera Ó Ó Ó Tem que pegar ali ó Tem que pegar ali ó Isso Isso aí ó Tem que meter os golems na frente Galera Pra gente poder proteger ali o O nosso Vambora Outro Botei outro golem Beleza Show Aí agora aqui atrás ó Vou jogar esse Cadê Vambora 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 Joga aqui ó É porque É porque é Ser de elixir Aqui embaixo Galera Ó Ser de elixir Beleza Show A gente tem que pegar aqui ó Galera Que aquele lá Joga Aquela porra daquele peixe lá É foda Beleza Vamos jogar outro golem aqui Isso Isso aí ó Caraca Ele botou o golem aqui galera Ele botou o golem aqui Vai destruir aqui Nossa disparada aqui Rapaz Como é que ele conseguiu Colocar tanto golem assim galera Olha isso Rapaz Pega ali ó Isso Isso aí ó Rapaz Que isso Ele vai conseguir defender Colocou muito golem Ali ó Galera Caraca Como é que ele conseguiu Colocar esses golems Todos Olha isso aí Beleza Beleza A gente tem que preparar aqui ó Galera Que o camarada sabe jogar Beleza Show Vamos jogar lá na frente Isso aqui ó Vamos jogar a mulher Ali em cima Pra poder pegar Aquele candango ali ó Galera Caraca Galera Vai dar ruim aí pra gente Eles vão conseguir defender Legal ali ó A nossa caravana Beleza Olha isso A nossa caravana Como é que tá Caraca Moleque Tem que jogar lá na frente Joga lá na frente Pra poder ajudar aqui ó Deu ruim hein galera Será que a gente consegue galera Bora agora hein Vambora Isso Isso aí ó A gente tem que jogar As tropas dentro do Do coisa ali Tá galera Ah o golem vai chegar Será que vai chegar Tão botando bastante tropa ali Pega não Deixa não Uh galera Quase 88 Olha isso aí galera Olha isso aí Pega ali Ih rapaz Botou o golem do lado de lá Galera Botou o golem do lado de lá Pega ali ó Será que nós vamos conseguir chegar Caraca galera Essa foi suada Malandro Essa foi suada mesmo Show de bola Conseguimos mais Vamos lá Vamos ver aqui ó galera Ó Esse aqui ó 48 Tá galera Pra poder Conseguir alguma coisa Tem esses ovos aqui Que você paga Olha isso galera Vamos ver aqui ó O que que é isso aqui ó Opa Conquistamos mais uma geminha Aqui pra gente ó Show Duas gemas Beleza Eu tenho que criar o clã Agora eu não sei como é que a gente faz Pra criar o clã Tá Ah aqui ó Dá pra criar o clã Nível 2 Tá galera Deixa no comentário De repente eu vou criar um clã aí Beleza galera Vamos ver Vamos ver Vai depender da aceitação de vocês aí Tá É um jogo totalmente diferente do Do Last Day Tá Totalmente diferente Vamos ver É uma pegada diferenciada Galera A gente tem que botar o golem logo aqui ó Galera ó Ó Pega aí o golem Beleza Show Já joga essa parada aí ó Show Pega aí galera ó Tem que pegar e jogar ali ó Rapaz Porque o nosso golem Ele já vai em cima do Dos golem lá Dos camarada né galera Ó Ó Ih vai ser difícil defender aqui hein galera Vai ser difícil defender aqui Vamos jogar o relâmpagozão aqui ó Joga o relâmpagozão ali ó Show Beleza Ah moleque Tá difícil hein galera Tá difícil eles estão atacando com tudo Tem que defender legal aí ó Boa 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 Ih vamos defender Defendemos moleque Show de bola Olha lá o ovo caindo Ih 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 galera Rapaziada O bagulho é doido 33 troféus Vamos jogar a última batalha aqui Cara Rapidinho cara Essa é a batalha aqui ó Vamos abrir esse Vai dar pra abrir esse baú aqui Isso Dá pra abrir esse baú aqui Vamos ver aí ó Vamos abrir esse baú Ganhamos 500 e coisa de ouro Cara Topzera hein Mais 4 cartinhas Vamos ver aí ó Show O Mad Monken Isso aqui é a Parece que é uma mulher né Spirlaid A única coisa que eu achei igual o O Leste O Clash Royale galera Foi o Golem O resto Totalmente diferente Ó Relâmpago Show de bola Tá galera Vamos ver aqui o ranking Aqui ó Aqui ó O ranking de troféus Aqui ó As arenas Tá galera Vamos ver aqui as arenas Aqui ó Ó Tem um renome aí ó Ó Show Falta um pouquinho pra gente passar né galera Ó 600 troféus a gente passa pra essa daqui Aqui ó galera Libera o O milho de fogo né galera Milho de fogo Mil troféus E aqui ó Essa daqui tá Liberada ainda não Tá galera ó Não tá liberada ainda Show de bola Show de bola Galera o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Deixa no comentário aí Tamo junto Abração Fui Tchau